A multifuncional sem fios Epson Ecotank L4160, com sistema original tanque de tinta, é a melhor opção para todas as tarefas de home office. Com sistema tanque de tinta frontal para fácil monitoramento e alta capacidade e tinta suficiente para imprimir com economia durante um longo período, Ecotank é a marca número 1 em impressão sem cartuchos. Com a cabeça de impressão de longa duração Epson Micropiezo, garantia de um ano em todo o território nacional. Imprima sem fios a partir do seu smartphone ou tablet via Epson iPrint, com Wi-Fi Direct ou remotamente com Epson E-mail Print. Com design compacto e painel de operação fácil de usar, imprima o que quiser até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas em cores com alta resolução. Isso equivale a 35 kits de cartuchos e a uma economia de até 90% em tinta. Com o novo sistema EcoFit, encaixa as garrafas e abasteça de forma automática, simples, sem sujeira e sem desperdício. Digitalize, copie e imprima com resultados com alta qualidade. Imprima documentos com cores vivas e texto nítido, com a tinta preta pigmentada, até tamanho carta ou A4 sem bordas. Economize papel com a impressão frente e verso automática e imprima sem interrupções com a capacidade para 100 folhas. Imprima sem necessidade do computador, a partir da entrada para cartões de memória. Atenda a todas as necessidades de seu home office e junte-se aos 25 milhões que nos preferem. Com a multifuncional sem fios Epson EcoTank L4160, com sistema original tanque de tinta. Epson Exceed Your Vision